O uso deste IPI e equipamento de proteção individual se tornou obrigatório em março de 2020 e desde então passou a fazer parte do nosso dia a dia, com a função de proteger boca e nariz contra o coronavírus. Mas desde então, muitos brasileiros que utilizam as máscaras descartáveis adquiriram hábitos que podem prejudicar muitas pessoas, descartando este material pelo chão, aumentando o risco de contaminação para quem faz a limpeza e ainda emporcalhando as vias públicas. Em Barretos, não é difícil encontrar máscaras por ruas e calçadas. Neste trecho, próximo a um frigorífico, registramos vários descartes irregulares. O que a gente vê é inúmeras máscaras atiradas no chão e com descarte incorreto. E isso, além de ser uma possibilidade, mesmo que pequena, de espalhar o vírus, que alguma criança pode pegar essa máscara do chão e brincar e manusear. E agora, com o início das chuvas, entupir bueiros e espalhar ainda mais a sujeira na cidade, que a gente viu recentemente acontecendo. As máscaras descartadas de forma irregular podem gerar um aumento significativo no volume de lixo, provocar entupimentos de galerias pluviais e ainda causar danos ambientais. A profissional de saúde orienta o EPI, deve ser descartado de forma correta, em local apropriado, assim evitando que outra pessoa se contamine ou material seja dispensado em local público. A máscara deve ser descartada dentro de uma embalagem plástica, ou a sacola de lixo, ou o saco de lixo. Jamais deve ser jogada ao meio ambiente. Se a gente tiver, se a população estiver andando na praça, no centro, no calçadão, houver a necessidade de tirar a máscara, arrebentar, não jogar na lixeira, porque geralmente as lixeiras não são protegidas. Deixar para descartar em casa. Colocar essa máscara na bolsa e sempre fazer o descarte domiciliar, dentro da casa, e sempre dentro de uma sacola plástica. E ter cuidado com esse lixo que vai para a rua. Se certificar que não vai ser rasgado, deixar na lixeira, não deixar no chão, para não causar ainda mais problema do que vem causando. Cada um fazendo a sua parte? Beneficia a todos.